Fala a boca do moleque, véi. Chato o balão, amor. O balão não parece ser a 1. Se você não conhece, tá sem internet, véi. Giz, é fácil, guys. O Hit tá no nosso time. Quem? O meu ou o Hit? O que passa o trem? É boa. O que passa o trem? Ai, que delícia. Quer dizer, o Hit kill do RC, né? O Hit kill do valor é. Ah não, o Hit kill tirou meu ping, guys. E aí? Nossa, tô vendo nenhum drone, paisão. Peguei tudo. É o Papa Drone. O Marcio é o Papa Bica, mano. O que é o Papa Drone? Peguei o primeiro drone agora. Tá bom. Tá bom. O que é o Papa Drone? O Papa Drone é pesadão, mano. Tô olhando com nada, tô com nada. Tô com 168, véi. Mano, a galera aqui não tá dronando, véi. Trocar tiro? Vamo trocar tiro, porra. Não, Deus me envenenceu. Não tem pra mim. Tem cara lá. A gente vai atirar aqui. Biblioteca, pai. Biblioteca. Pare de... Tô comendo aqui. Tô comendo normal, acho, tá? Tô comendo normal. Olha lá, um de drana. Maveco, Maveco. Peguei o Maveco. Na hora de voltar, mira animal, tá? Que achei que tem um cara que você quebrou aqui pra mim. Animal? O cheiro tá todo torto pra mim, mano. Tá entendendo. É, tinha um cara quebrou animal. Que coisa quebrou aqui. Peguei a equilíbete da tecla. Bora, porra. Inverge, tem Inverge. Ah, não sei. Morri por causa do animal. Nossa, janela, janela. Nossa, mirei em cima do coco dele, véi. Não, eu tava no cantinho da direita agachado. Ele tá 2x, o cara... Nossa, eu ia acabar com a vida dele, mano. Não, que é isso? Não, que é isso? Não, que é isso? Meu Deus. Que é isso? Que é isso, louco, caça. Eu achei que ele ia correr pra cima dos caras, né? Ele deu um pouco fortinho, só espirar. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Ele deu um pouco... Não, ele deu um pouco... Ele deu um pouco... Bom... Então, eu vou no... CG Correto, né? Quem? O... Thermite, lá. O Thermite tá certo. O CG Correto. Ah, mano, eu até jogava de bandido, mas vocês vão me proteger, mano? Não. Então, que se foda. Então vai tomar no cu, mano. Não, porque eu vou jogar de bandido. Ah, então eu vou fazer de tudo pra te proteger, mano. Meu herói. Meu hero. Eu vou... Eu vou fazer de tudo pra você botar e tirar com jeitinho ali no paredão. Deixa você como energizado. Isso. Ai, que louco. Ai, que louco. Que despeço. Que despeço. Que despeço. Ah, então eu ainda fiquei triste. Gamer iniciado. Gamer iniciado. Mas eu acho que a gente tem ideia. Você abriu a live na chatubada? Abri, Giulia? Abri. Tocando carregadores. Retrojetivo posicionado. Irromói. Ouvem. Aí. Muito louco. Sensacional. Tudo da hora. Aumentar a vigilância de bombas. Os inimigos têm os ativadores. Ah, morri. Expositivo posicionado. Rebondo munição. É, então, véi. Tudo costa. Tudo costa? Não sei não, tudo não. Não deu certo. Nada na noite. Alguém quebrou o principal aqui? Eu quebrei. Eu quebrei. Eu não durava pra pegar drone. Não tinha nada. Barling Grain, véi. É, estão abrindo faça já. Tem alguém em cima? Com certeza, véi. Ah, eu não tenho nada pra quebrar o sapão da G2 aqui. Nem eu. O Mut, tá de 12 Mut? Eu quebrei o celular. Esquece, nada não. Tem um cara já que ele me viu. Tchau. Tem uma claymore na porta aqui Tem uma osa na frente do paredão A osa tá aqui na frente Abriu os dois paredão, peguei costas Então a vida é um brague raro Menor Ai caralho, peguei a mira que tá errada de folhas Certo Márcio Fala, fala que eu tô jogando o Siege certo Tá jogando o Siege by the books Tá louco, porra, caralho Eu tô dando de açúcar nessa porra Diabete 3 aqui Tá comendo doce Márcio Morosquinha Ai que gostoso Ah eu também não mano, esse aqui é paia velho Porra essa porta Eu voltei Um remédio Um remédio Tira Um remédio Tá chico Doce Um remédio Um remédio Um remédio O que é o lugar Ah, só morre de lado aqui, a pena, mira Poxa, o Cap está do Moran com o Sledge, pô Entrou o principal, se pá, tá? Por 100 Glace, mano Black realmente trouxe glace, caralho Tem 3 aqui em cima Janelão, janelão, janelão Ganelão e já tem biblioteca Tem biblioteca e janelão, hein, guys Tem um cara de 12 no TR Ai, morri, estava na escada Nossa, o cara me contornou todo Olha o joelho, olha o joelho Olha o joelho, olha o joelho Nossa, cheiro de saco Meu Deus, ele fica... Mano, o bonito ali não abre, velho Olha o joelho, olha o joelho Olha o joelho fez todo o barulho também Essa não, essa não, essa não Essa não, essa não, essa não Essa não, essa não Olha o joelho Olha o joelho Olha lá, entrando bomba, paizão Meu Deus, mano Ele saiu da mira, né Saiu, mano Você viu, né Ele tirou a mira da escada O cara abriu Qual a escada? A escada verde ali? Costa Polário Deve ser a verde que tá falando Então tinha um cara ali mesmo Tinha, sim Mas ele tirou a mira Pra botar a mira na nômade O cara abriu lá Ah, tá Tá bom É, melhor né, amigo É, melhor né, amigo Tão de arroz do bomba É, melhor né Tão de arroz do bomba É, né É, no de que ponto? Xuxa, 11 e 3 ainda, velho Vou ter acabado o round Do suki Vai embaixo, vai embaixo Abaixo, eu vou tomar pick, ok? Mas ok, ok Ai, vou jogar rolando entre dois Agora R6, 2 Eu não tomar pick Ok, ok Aqui To me pick, ok Aí embaixo? É Tô marcando de 12 aqui, mano Tem uma coisa estourar aqui, tipo Não tem mais granada né É, não tem Duas asas da mira tá morto Doze doze, derro ela Tem granada já Consegue entrar aqui Onde? Aqui na escadinha aqui, trovar uma granada e ralar Ali? Aqui onde eu to aqui, na escada animal Vou tentar Mala, tem um cara em cima, velho Sou eu, eu to em cima Não, tem um cara aí também eu acho Troféus, pai Quer granada aonde? Aqui no bagulho da Se não tiver droga de novo, você liga, tá? Não tem, eu jogo sem as duas Eu vou azar daí, se quiser Mas tem um na escada animal aí Onde eu tava? Tem um cara aqui Tomei time, mano Passou o botão que ele abriu Ele tá aí na escada animal, o Jagger Ele voltou pro bagacho A zami tá na esquerda do azul aí Atrás do escudinho mirando aí Tá maluco Mano, como é que ele sabia que eu tava aqui, velho? Eu vi um outro Eu vi um outro, eu vi um outro Esse é o outro, esse jogo é uma papo É na cozinha Tá maluco Não pode amar que ele não chegou, velho Tá maluco E é que ele tá aqui na escada, mano Ele não tem dois na escada Me tiro bem que tá em cima. Mapa CT do caralho. Esse aqui é osso, velho. Eu vou entrar na... Eu vou entrar na porta neve. Eu vou entrar na porta neve. Eu vou entrar na porta neve. ... ... ... Um doido Fez a questão, meu bagulho quebra castle, hein. Que bagulho? Daham? Daham, se eu tacar nele. Eu acho que quebra, hein. Mas quebra tudo. Tipo, aquele jeito lá de tacar Tipo, só tacar, tá ligado? Sem ativar Vai ruxar onde? Na porta neve mesmo Essa do Bob aí? É Aí em cima de você, aí nessa escadinha Isso aí, musicou E meu bagulho quebrar, né? Não sei se quebra Quebra, porque ele quebra Tipo, aonde que tá quebra Nessa porra, é reforça esse bicho aí Ativa, Roblox, ativa Não quebra Tem mute Ele não quebra jogando, era pra ele quebrar Tem um moleque mirando aqui no... Aqui na liga Lançando Thelma Se quiser botar drone aí Bota um drone principal aí, Tsuk Para, peraí Peraí Peraí, eu tenho um no quarto aqui, mano O drone tá lá embaixo Correu, correu Mano, ele abriu mirada em cima Vamo assim, velho Vamo assim, velho Vamo assim, velho Mano, nem cala a chica Aí tem os 3 fire também Boa, garotão Aí o cara abre aí e mata os 3 Ô, Joyce, consegue melhorar o drone da principal ali? Tem um cara lá no... Tem um cara em cima de você, eu... É, Bob, Bob Sabe? Tá na paredinha aqui do bom Tá com medo Tá com medo Pô, deu Só da cor, Felipe É o que tava com moleque lá no celular, velho Pode ir, Marcy Pode ir Agora para, 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 para Ele voltou Tá... Desceu, ele desceu, ele desceu O moleque vai em baixo Smoka, 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 brimstone, brimstone Ele vai ter que dar nada por baixo Ué, não smokou Olha lá, ele derrubou a minha smoke Ah Fully stunner, mano Basta de vista pelo scanner, velho Nossa, ele ainda tirou da frente Caralho, viu? do lado de errado Ai, vista pelo scanner É feio spotar com a câmera Eu sendo horrível Eu passei o carro, literal, no Yan Mano, eu fui moído, filho Meu bagulho tava ativado, velho Aí eu quebrei o mute, mano Quebrou o mute Tá bom, anda bom, quebrou o mute, mano Você fez a boa Eu preciso utilizar seu drone pra localizar as bombas Eu subi escada Escada Ares Esse foder É em cima? É É É Escriado em baixo Uma bomba deve ser localizada e cativada Aí eu quei spamando o 3 Eu saio do drone no 4, gente Agora eu em cima aqui Embaixo Tá com o silenciador no jack Tá meado Eu vi o chino e tomou em frente É que essa câmera É que se não quiser Boa, aí tá É que se não quiser Eu sou o Shadow, eu sou o Ace Você vai olhar meu drone, Marcio? Aqui no verde? Não vejo nada aqui, acho que tem banheiro É banheiro Nossa Ah, tem Yokai, mano Ele tinha caos de mim Tá no quarto Tava no banheiro O cara me rasgou Eu achei que você tinha tomado TK Não foi, mano? É um teammate na sua frente Tava? Eu não sei, eu vi tipo no Rail-X lá atrás Na verdade Ah, tá Acho que era o Tsuki no Rail-X lá Poxa, o Tsuki sentou a bala no IEM Foda-se Será que é bem fácil isso acontecer porque eu jogo com Repelente, ó Jogo com o Rail-X desligado Jogo com o repelente de Rail-X Repelente que eu sou do quarto Mano, tem que matar 35 bonecas da partida Pra subir 1, véi, 0-1 O que vai subir? Pai tá... cobre 1 Que isso, esquece, filho A gente alastrou muito aquele gelado Nossa, aquele gelado reteu, louco A gente encontrou uns racistas, hein? Foi só bala na cara, pai, que casão É louco Os cara fazendo bem pra comunidade, mano Os cara é o... É o 2v2, tá? 2 racistas e... Um normal e o 2v2 Não tem graça quando o cara não responde Ô, consegue parar aí? Rapidão? Sim Top Eu já volto, eu já volto Pasquei Acho que 10 minutinhos no máximo Nossa Paté Tchau 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 Obrigado. 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 . Exato cacá 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 Cagá Encosta, encosta 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 Assoz Uma noite Londrina Unos Aanha O Uma N파 Uma Nover Despertar Sai do 8TUB e foca no jogo, velho Por favor Vé Você e o jogo Tamatou Eu Mulher Ai, moleque troll, mano Ai, meu Deus, para de trollar, por favor Ah, uma noite Xarope pra tosse Mano, olha o que tem nesse xarope Álcool Floreto de polvo Melhor Sufato de gozo Menor que 1% Canábis índica Canábis índica Cloroforme Sufato de morfia Morfina, sei lá Tudo isso só no Regão Tirando cloroforme Vamos cair no covil Nega isso aqui Cloroforme e aether Covil Covil Ai, cara, que traumático Faz o L de líquido E aí, otário Eita, porra Iphone branco tá com nós, também em casa Meu Iphone é branco e meu pau Di-di-to Olha o Wix aí Só acredito bem no Ele apareceu aí de novo? Faz tempo que ele tem aparecido no celular É, então, então fudu Tá tentando, ele tava jogando Rainbow Six No console Deixa eu ver se ele tá online ainda Cadê o aplicativo da Shiboka? Ele tá online ainda, aparentemente Aparentemente Os amigão Estão online Mark Poco E Bagrix Ele fez de novo Mark Fudeu, tamo no ataque dessa bosta Vou logo entrar de Han Lá em cima Lá Vou quebrar Ai, Márcio Eu vou rasgar essa sua bunda aí, mano Mano Que isso, cara Família, velho Nossa, velho Vou atropelar, mano Vou atropelar Fica na minha frente Que a gente passou O caminhão Fui eu, tá? Que aí? Sai da frente Sai da frente É o Márcio Bond A gente caiu contra os caras do foguinho, mano É o cara que tá ganhando? Não, é muito A gente recebeu muito elogio aí, né? Muita bravura Ah, que bosta Eu acho que é isso Não é falar É que dia no grupo Eu já esqueci Se foda também, né? Se foda De gueto Vai, Márcio Vai, Márcio Cala a boca Cala a boca Esquizolinda Porra, Esquizolinda Chama Aparece o Maigirl No meu Do inter Maigirl Sem se melecei Desse Que foi Putsu Ai, repelinho Vou precisar de drone Ai, Rai Ai, eu sou Ai, eu sou Vai, Tive aqui Desse pilhanhas Tive aqui Cara pra Lai Merit Nossa, eu sou Dentinho A gente tá 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 O que eu vi O que eu vi A gente tá A gente tá Caralho Que susto O que eu vi Que eu fui Quero me até K Mano Ai Nossa, você fodeu Tá Que dor Tem que apagate Tou Tou Touch, toucha, pau no seu c**o. Tenta... Abalar pro celular o código dele. Só matar eu escrevi mano, meu deus. Eu gosto de usar o fio do verbo. Debolido todo mundo, sabe? Tô marcando o fio do fio, meu amor. Deitar lá atrás do tron, não tem um. IQ, next. Ah f***, eu não vou conseguir tratar bala aqui então, eu desceria. Tô marcando o Rainbow Six. Tô marcando o Rainbow Six. Ixi, meu jogo já travou. Da hora eu dei o alt-tab uma vez, só que não tô congelando. Tô marcando o c**o. Tô marcando o c***. Da hora eu deixo de attention. Nossa, esse maveto tenebroso velho. Tem o c***o ali mesmo, na esquerda. Ele tá na esquerda ali, eu do Aspirin, e deitado. Tem uns rapaz aí, boa. Tinha um lá no outro bondo, tem um cara ali mesmo na esquerda, tem um cara ali na esquerda, tem algum cara na esquerda, ele tá fazendo barulho Olha o agulhinho, vem minha tela, né? Olha o agulho feião, velho Feio é mouse no console Feio é não fazer gol Feio é bater na mãe I kill next, tá bom, tá bom I kill next, tô de I kill Vai ser muito bom se tu batalha de I kill R4C, cadê? Das pi Olha só, a gente fez um ace, guys Ace da equipe E o das piroia é Mandela de verdade Mandelão O que é Mandelão? Meu Deus, os caras não pegaram embaixo Pegaram em cima, né, mano, que beleza Meu Deus, esses caras são horríveis Dá pra abrir muda lá se quiserem Ah, abri sua perna, filha Entrar de Amaro ali, vou morrer Coitado do menor Minha nota aí, todo focado Coitado, eu vou chase aí, trollando Que isso, guys, porra Vou entrar e ir de Amaro nesse drone seu aí Antes de passar vivo dos piques aqui Tá Onde que é? Servidor Tem alguém lá? Tem alguém lá? Tem alguém lá? Deixa eu ver, deixa eu ver, deixa eu ver Ahn, não Nada pra esquerda aqui Eu peguei aqui naquele Já que eu via Deixa eu ver se eu achei Ele não foi pro corredor, eu acho Ah, espalha em café, mano Café não, é? Café é o nome da entradinha verde? Ela é, né Nossa, é um bagulho de não ver ali, mano Piscada 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 do Aragão Tá com uns 40 de vida Piscada Onde ele foi? Desceu no céu Piscada 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 É, mano Fazer um cursinho, tá ligado? Parado Piscada Entrei na frente do moleque Tá aberto o paredão, viu, Marcio? Eu vou, mano, eu vou ir... Vou ir café, velho Piscada 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 Ah, bosta. Eu dei um chitado uma vez só, mano. Já começou a travar esse jogo velho. Esses caras aí que eu meei, que eu corri atrás, ele barricando a porta, velho. Achei atrasado. Cara, silenciador, mano. Já vou... Já vou reiniciar meu jogo. Foda-se atacar nesse mapa, na moral. Vou reiniciar logo. Pega um rolê com o Thatcher aí, mano. Pega um rolê com o Thatcher aí, mano. Ih, a gente pega uma rola, né? Meu Deus, era pronto. Eita porra, o Fuzzy tá com a arma da Zofia. Não. Peraí, eu vi agora ali. Cê viu aquilo. Mano... Não, é o AK, não é? Não, mas parece a da Zofia, não. 17... Loadout... Parece a Zofia, não. Aqui. Não, é da Zofia. É da Zofia, velho. Caralho. Se não foi, é uma... Ah, sei lá. É da Zofia pra mim. A AK que ele tem é a mesma do Ace, né? É. Então... Era pra ser igual. Não, não é embaixo de novo, velho. Ele tá com cruz a cara. Não, é que... Eco tá embaixo. Armário de drogas. Eco tá drogas. Quem? O Eco. 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 Por favor. É... Ah, praia muito na retira. Abre mim ali. O que é isso? O cara foi pra dentro do banheiro, abriu na porta. Ó, tem um cara aqui embaixo, vai subir a escada do banheiro aí, do cacho. É, ele tá indo por aí, ele correu pra dentro. Ele tá por esse corredor aí de baixo aí, tá vendo? Uhum. Ele tava lá embaixo do... Do carrinho de bate-bate, ele correu pra esse lado aí. úsculo. Do carrinho. Doente. Do irritante... Buscando posição. Doente, é, ele correu pra lá em baixo. Ele tava no banheiro Ia ser bem louco bem louco bem louco bem louco bem loucão pega choque aí pega choque aí você tá de caveira cala a boca qual é o seu tesão em pegar caveira cara que ele é tem dano em pegar caveira e eu e o Ian tentando entender o mapa o Ian dando 3 voltas e não achava uma subida fica louco oh somente drones oh meu Deus o filho da puta me escutou você estava reforçando ligado piso tinha um drone dando bombe aí errei aí a câmera espera faltam 5 segundos eu vou desistar você bem desculpar a área da bomba segura o 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 melusi o 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 vou até elogiar o Tony Russo aí também pra bravura pra ele e dedicação pra tudo bravura e dedicação parabóis parabóis onde é que você veio? no bônus aí 116 pontos to bronze 4 ganhei 97 acho que eu vou vazar como é? marciangelo que que é um marciangelo? esse ele vai jogar ele ta online? ele ta no valorante? ta não ele ta aqui online no ta rabo6 sledge deixa eu entrar ali e perguntar pra ele esse jogador não ta em um grupo na sua plataforma atual ta ta jogando valorante mas ta passando de sport ele jogando valorante claro ó o marciangelo bronze 1 filho olha lá se zoou o meu zero alguma coisa né? se foou deu 1.0 é paizão essa ai azedou pra mim o rush o rush o rush compensa o jeito que eu entrei e ele matei os cara foi engraçado esse ultimo round nossa isso é absurdo paizão ela é uma maquina ela é uma maquina ela é uma maquina que ruxo ah mano eu vou de base cansada ó deus Obrigado.